Bom, a gente já tá no clima das festas julinas e daqui a pouco a gente vai trazer a agenda, né? A agenda cultural hoje com o Todesco e com o Ciro, com uma lista pra você se programar. Mas que tal fazer aquela pipoca chamada gourmet, tá? Pra lembrar a data. E ainda de quebra, dividir com amorzão aí no dia dos namorados, hein? Aqui no estúdio a professora do Senac, Isabela Vieira, que vai ensinar a fazer dois tipos de pipoca gourmet doce hoje, né? Exatamente. Bom dia. Bom dia. Por que a gente chama de pipoca gourmet? Ela, a gente, veio uma era de gourmetização, né? E aí essa pipoca, que era a nossa pipoca doce tradicional, sofreu um raio gourmetizador. E aí a gente colocou ingredientes mais especiais, incrementou um pouquinho essa nossa pipoca doce, que já era tradicional nossa, e aí ficou ainda mais gostosa. No próximo bloco você vai fazer a receita, mas eu queria que você mostrasse. Milho de pipoca é o que a pessoa quer usar, né? Exato. Tá, aí a gente vai separar aqui pra vocês. Tá bem em cima da tarja. Ah, ali, ó, aqui. Milho de pipoca tradicional. Milho de pipoca normal. E esse aqui? Leitininho. Leitininho, mas a pessoa pode usar qualquer outro leite em pó, né? Isso. Não precisa ser o leitininho. Não. Você prefere o leitininho por causa do sabor? Eu prefiro, ele é mais saboroso. É mais doce também, né? Mais doce. Tá, mas aí a pessoa pode escolher o que ela quiser. Pode, pode sim. Pode escolher outra marca. Até o que ela achar mais barato. Isso. Tá, você vai ensinar, tá aqui a pipoqueira. Tem que ser panela de pipoca? Não, dá pra fazer na panela normal mesmo. Uma panela normal, qualquer panela, ou tem que ser uma panela de pressão, por exemplo? Não, pode ser uma panela normal. Uma panela alta. Melhor que seja alta, exato. Tá, pra a pipoca não sair. Isso. Pipoqueira, dá pra fazer, não? Dá também, perfeito. Não, a pipoqueira, aquela pipoqueira elétrica? Dá também, não tem problema. É, mas eles recomendam, por exemplo, pra gente não colocar nada dentro da pipoqueira, mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Não, porque assim, a gente só faz a primeira parte na pipoqueira, depois a gente tira e vai caramelizar fora, tá? É verdade, tanto que ela já trouxe a pipoca ali já pronta, porque a gente ficou pensando aqui, se começar a arrebentar essa pipoca durante o jornal, como é que a Verusca vai apresentar e chamar a reportagem? Olha só, eu volto no próximo bloco com você pra você ensinar pra gente a receita, então, da pipoca com leite em pó. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, até daqui a pouco.